Muito obrigado Sr. Presidente, só um ponto prévio dizer que não estive cá na última Assembleia, que já tinha saudades disto, aprende-se muito aqui, hoje no Paod aprendi que a água não é um termo político e portanto vamos agora então passar a este ponto de ordem de trabalhos que é para fazer perguntas sobre o templo, eu tenho aqui nas minhas notas, mas há tempo de água, curioso. Enfim, tenho uma primeira pergunta para os técnicos do CIMAS que é como é que se explica que este erro material, como foi referido na nota que foi remetida à Assembleia, se tenha traduzido tão precisamente nas verbas que constavam desse erro material, mais concretamente um acréscimo de despesas de capital de 2,4 milhões de euros em 2023, 2,1 milhões de euros em 2024 e 2 milhões de euros em 2025, portanto num total de 6,5 milhões de euros. A minha pergunta é muito simples, é porquê estes valores e porquê não outros quaisquer? Eu não tenho a mínima razão, erros acontecem, eu não tenho a mínima razão para devidar a competência dos técnicos do CIMAS, portanto confio que estes valores não tenham sido inventados, pura e simplesmente, e gostaria de perceber a origem do erro. Muito obrigado. Obrigado. Eu também li e registro que usou a mesma expressão da estimativa grosseira em relação à correção que foi remetida à Assembleia Municipal de Oeiras, mas por definição uma estimativa, mesmo que grosseira, tem de se basear em alguma coisa. Não pode ser, quer dizer, pode não se basear, mas aí seria uma estimativa mal feita. Mas, querendo crer que a estimativa foi feita, por muito grosseira que seja, foi feita com base em algum tipo de dados, eu gostaria de saber qual é a fonte, de onde é que vêm esses dados e em que é que essa estimativa, mesmo que a grosseira, se baseia. E aproveito para perguntar aos serviços de orçamentação do CIMAS se tomaram conhecimento do relatório da empresa Texana Core Studio sobre os custos estimáveis dos conteúdos do tempo de água e se sim, quando é que tomaram conhecimento dele e se constam nesse relatório valores, mesmo que estimativas grosseiras, previstos para despesas relacionadas com o que virá a constar no interior do tempo de água. E para perguntar se esses valores, caso eles existam, caso tenham o tomado de conhecimento deles, por acaso não batem certo com os do erro de material que aqui estamos hoje a ponderar, a corrigir. Porque daquilo que eu compreendi da sua resposta, o erro de material baseia-se em ter sido enviado. A Assembleia é uma versão que não era suposto ter sido enviada. Se calhar foi de mim, mas parece-me que não comentou necessariamente o valor intrínseco dos números que estavam nessa versão errada. E eu gostaria que fizesse um comentário em relação a eles. Muito obrigado. É só porque eu tive alguma dificuldade em compreender aqui, porque o valor não é o mesmo ao longo dos anos. São 2,4 milhões em 2023, 2,1 milhões em 2024 e 2 milhões em 2025, num total de 6,5 milhões. Não é o mesmo valor em todos os anos. E são valores redondos, precisos. É difícil perceber onde é que vieram estes valores e também complicado conceber que eles tenham sido inventados, digamos assim, à falta de melhor expressão. E esta questão, já que estamos a discutir aqui um erro material, nós fomos ver para trás, ainda não tínhamos eleitos de evoluir ou eras nesta Assembleia, fomos ver as GOPS de 2021 e nessas GOPS lançavam-se um total de despesas de capital de 6,9 milhões de euros no total, mais uma vez, acima dos 5,26 milhões de euros. E, portanto, parece que os erros materiais sucedem ao longo destes anos. Mas eu, de facto, gostaria de centrar a minha linha de questão porque ainda parece-me que pode não haver uma resposta, mas parece-me que certamente ainda não a obtive, que é porque estes valores estão precisos. Porque 2,4 milhões em 2023, 2,1 milhões em 2024 e 2 milhões em 2025, num total de 6,5 milhões de euros, a somar aos 5,26 milhões de euros de valor, já tão amplamente aqui referido, em relação ao tempo de água. Obrigado. Sim, é porque apenas agradecer a resposta à Senhora Vereadora, que esclarece, então, finalmente, de facto, de onde é que vêm os valores que estavam lá erradamente na versão inicial das GOPS de 2022. Mas há duas questões que se levantam. A primeira é que nós não tivemos acesso aos anexos onde constam os valores, tivemos acesso apenas ao documento central e não tendo acesso aos anexos, não tínhamos como saber quais é que eram os valores e de os cruzar com os que estavam postos erradamente nas GOPS originais do CIMAS. Pedimos que esse relatório fosse distribuído com os anexos, se possível, pelos deputados todos desta Assembleia Municipal e não apenas para o nosso grupo, mas para todos. E a segunda questão que aqui muito claramente se levanta é que parece que o tempo de água não vai custar 5,26 milhões de euros. Vai custar mais. Vai custar pelo menos 12 milhões de euros. Se cala a estimativa grosseira. Bom, assumindo que a estimativa grosseira pode falhar e pode ser um pouco menos de 12 milhões, pode ser um bocadinho mais para baixo. Mas isto que nós tivemos aqui foi uma apresentação de um tempo de água em modo salão. Primeiro corta-se uma fatia de 5,26 milhões que corresponde apenas à casca do edifício e depois mais à frente apresentamos os custos do conteúdo do tempo de água, que é para ser politicamente um bocadinho mais aceitável. Ainda aqui hoje no Paola ouvimos que a água não é um tema político. 12 milhões de euros no tempo de água. 12 milhões de euros no tempo de água é aquilo com que os oirense estão confrontados. Não foram informados destes 12 milhões, foram informados do valor de 5,26 milhões erradamente. Hoje percebemos aqui que erradamente. Obrigado pelo esclarecimento, Sra. Vereador. Temos pena que não tenha sido assumido desde o início que era este o valor. Poderia ser debatível, se era muito, se era pouco, mas ao menos teria sido apresentado de forma frontal. Obrigado.